Então salve rapaziada, geração gamers de volta, mais um vídeo de DLS 23 e para tudo, para mas para tudinho véi Quem assistiu o último episódio até o final, a gigante maioria em peso, mandou recado pro GG Eu juro pra vocês que eu não vi, eu não tinha visto, mas cara, episódio 90 foi o passado e depois de 90 episódios Ele está, ele está, ele apareceu rapaziada, GG Arrascaeta, ele é comum, é comum, mas a gente vai fazer esse cara jogar muita bola A gente vai upar ele, é o nosso grande objetivo, tentar chegar ele no máximo e ver quantos overais aí, quanto de overall vai ter o Arrasca E se ele vai valer a pena ou não, acontece que também a gente não tinha moeda pra isso Joguei vários Amistosos e também o modo cenário, quem me segue lá no Instagram, fica ligado mano Se você não segue, segue lá agora, porque eu vou avisar quando eu for fazer alguns Amistosos pra ganhar moeda Porque a gente não faz bug de moeda, a gente joga na raça e vai jogando aos poucos Lembrando que com 50 mil inscritos, teremos uma live jogando com todos vocês inscritos e vai ser épico demais Então se não é inscrito, já se inscreve aí, já ativa o sininho, agora vamos realizar o nosso sonho 91 episódios se passaram, mas finalmente a gente contratou o cara Não tem cutscene, mas era pra ter cutscene do Arrasca mano Porque só Deus e vocês que assistem esse vídeo, sabe o quanto a gente lutou pra conseguir ele Cara, desde o primeiro episódio, louquinho pra tirar, galera em peso comentando Eu tirei, eu tirei, eu já consegui, a gente nunca tinha conseguido Agora temos o Arrasca no time e o Robozão também E vamos fazer uma parada maneira com o Arrasca porque a gente vai evoluir ele E vamos botar o cara pra jogar no momento certo Fica ligado aí nos próximos episódios que serão épicos Agora vira a chavinha, vamos ver se o Ibra hoje volta a jogar, né Porque até agora ele não fez nenhum gol no nosso time A gente tá nesse desafio, nesse evento Temos 4 vitórias invictos aí nos últimos 5 jogos E quase conseguimos 20 vitórias seguidas Mas perdemos a primeira desse evento É brincadeira, bora pra cima Deixa aí nos comentários também pra vocês que viram o Arrascaeta aparecendo na janela Muito obrigado a todos que comentaram e comentem se vocês ficaram com medo de... Mano, deu esquecer, deu não ver e pular pro próximo jogo e a gente perder a oportunidade do Arrasca A gente vai encarar agora um adversário com o Napoli Em caso de vitória, garantimos aí a medalha de bronze Rafael Leão já desarma essa, vamos de velocidade Olha o Ibra passando, tapaé pra ele Zlatan Ibraimovic vai correndo, vai mais um pouco, pede um pênalti Marcação, ah, ele não faz o pênalti Mas a sobra ainda é todinha nossa Vamos tocar no Dias, preparou, bateu na trave Mas parou, parou, parou Tem pênalti pro GG2 E amarelo pro Di Lorenzo Na verdade é pro Milan, mas a gente joga com as cores, né, véi Do GG2 E as mesmas do Milan também Aí o Ibra, doidinho pra fazer o primeiro gol dele Nossa Senhora Que é, mano, eu vou infartar, véi Eu vou infartar Carimbamos o travessão com o Ibra e a gente desperdiça o pênalti Aí já vamos ficar ligado, né, véi Não pode se perder um pênalti desse O Ibra realmente com a gente ele não joga nada, véi Não sei o que acontece que ele não consegue fazer gol Mas eu acredito que ainda tem chance Ainda tem futebol pra ele ser recuperando, né E recuperando E lembrando que no segundo tempo a gente sempre coloca o Giroud Que é o nosso cara A nossa arma de meter gol na segunda etapa Tomara e ganha Vai sobrar no Ibra Hum, que presentinho Que presentinho Que presentinho Maneiro Ibraimovic Bota lá dentro E se ele não fizesse Cês tão ligados, né Juizão marcaria pênalti E provavelmente expulsaria o camisa 3 dele, ó Eu, de repente, preferia isso, véi E a gente teria a chance no pênalti de fazer dessa vez E o cara teria um a menos Vamos tranquilo No deste Já abre a jogada, véi Olha o espaço que tem Telzinho Já viu o Rafa Rafael Leão Vai, 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 vai Mais um pouquinho, mais um pouquinho Caprichou pro Ibra E ele desencantou Um segundo O adversário desistiu E a gente consegue Garante Carimba aí A medalha de bronze Com a quinta vitória E 25 moedas Além de um treinador De condicionamento físico comum Lembrando que a gente vai começar a usar Esses caras que a gente tem No momento 70 Vamos começar a usar Não adianta ficar olhando agora no mercado, né, véi Pela primeira vez Olha que emoção, mano Pela primeira vez Agora eu só vou olhar os caras lendários Quem é comum Eu sempre olhava Tentava olhar Às vezes eu esquecia Como foi no último episódio Mas eu sempre dava uma bisoiada Imaginando ser o Arrascaeta Mas não vai ser mais Inter de Milão versus Milan Né, classicaço Vamos jogando de branco Porque a gente tá na paz Mas vamos é fazer gol, véi O objetivo é conseguir a sexta vitória E aproximar aí da medalha de prata Aí vem o Rafael Leão É pra encarar É pra ir pra cima É pra ir pra cima Aí, cavar essa falta ali Tome amarelo Tonale pode mandar ela na bagunça, hein Ele cruza bem Mandou pro Caja É, zagueirão Carimba, bota lá dentro GG2 1x0 com o Milan Já tem bola lançada Lukaku Não deixa passar Ih, complicou, hein Azedou o caldo pra gente Jogada essa aí do maluco Lukaku pro Lautaro Ele empata o jogo Tá, vamos aí com o Messias Vai, Messias Vem, vem, vem Mais um pouquinho Mais aquela Aquele cortezinho Nossa, ele deu muito espaço Ele chamou Ele pediu pra tomar dois Ele pediu, mano Ele implorou pra isso Imaginou que a gente ia cruzar, mano Ele trouxe a defesa dele mais pra frente Aí abriu um rombo na zaga Deu pro Messias carregar Até tocar pro Ibrahimovic Rafael Leão Já pinta o primeiro Nossa, moleque Deixou na saudade, hein Vai, Rafa Vai, Rafa De novo pra área Na linha de fundo Agora no capricho Ele tá maluco O Tonali Perdeu o Tonali Ele tá desesperado, velho Tá chegando de carrinho Dentro da área E não tá nem aí A gente vai aproveitar Essa Um pouco esse desespero Do marcador Olha como que ele tá vindo De carrinho, velho A todo instante Rafa Krozovic já rifa A gente vai ganhar mais uma E é com o Tonali Ah, velho Agora o carrinho dele Foi na bola E foi na moral, né Tirou muito bem Cajair Nossa Ô, zagueiro Ele foi bem no ataque Mas aí quando é Pra defender Ele me entrega Uma paçoca Quase que deu ruim, hein Vamos pro contra-ataque Rafael Leão Só vem Só vem de velocidade máxima Vai achar espaço Tem muito espaço Rafael Leão Rafael Leão Ah, eu quero um pênalti Eu corri mais um pouquinho Eu já tava preparando Pra cruzar pro Ibra Mas eu acho que a gente Poderia ter finalizado, né Dei muito mole, cara Vacilei Bisonho Aí a seta vai mudando Ele vem chegando Ele não quis chutar, né Ele preferiu o toque E acabou perdendo Uma chance de ouro Vamos fazendo Cinco alterações, hein Vamos pro segundo tempo Eu já falei isso No primeiro episódio Desse evento A gente tá fazendo muito gol Porém o time Tá tomando demais, né A gente só tomou um Por enquanto Nesse jogo Mas era pra ser mais É que o cara Perdeu realmente A gente tá dando Muito espaço Aqui no nosso Sistema defensivo Lembrando que é a primeira vez Que eu jogo Nesse esquema Esquema do Milan Bem loucão Mas vamos Rafael Leão Já deixa o cara ali Na saudade Vai de novo Vamos, vamos Encara, encara Ui, pintou Que isso, pai Aí ele brinca Aí ele brinca demais Ele rola pra trás O maluco Mete o carrinho ali Juizão Não dá nada, cara Nossa, a gente tá Muito liso Com o Rafael Leão Vamos agora Com o Rebite Marcação dele Tá em cima de novo Rebitão Já tocou no Rafael Leão Vai encarar Mais um Vamos chegar Vamos chegar Tentou passagem ali Rebite briga também Vai, cara Ele rifa Ele tá no desespero A gente tá tentando Chegar com bola e tudo Ali pra finalizar Às vezes é melhor Fazer o básico, né Vamos jogar um pouco Mais simples Senão vai azedar O caldo Olha, olha o que eu falei Olha o que eu falei, cara Nossa, a gente tá tomando Muita bola nas costas, velho Ridículo o que a gente Tá fazendo nessa defesa Vamos ver se a gente Agora seja Vamos ser, né Um pouco mais objetivo Porque a gente tá querendo Entrar com bola e tudo E às vezes tá ruim pra gente Fazer isso sempre, mano Você perde Às vezes a jogada Que seria gol certo No cruzamento Tentando entrar com bola e tudo Então vamos assim, ó Ah, assim não Assim não Com esse giro aí Foi errado Já tem bola Giruzão da massa Escapou do primeiro Abriu jogadaça, mano Que lance é esse do Milan Vai chegando na área Vamos lá, time Capricha É pra tu Rebitão Rebitão Giru Rebite Nossa, velho Bola sobra aqui ainda com a gente Rafael Leão tá pedindo Vai encarar Chamou lá Fingiu que foi Mas não foi Mas cruzou Ah, para, mano O Giru não fecha Ele é o centroavante do time Mas não quis fechar Vamos de novo Mais uma pro Rafael Leão Capricha Vem no cruzamento Para o Rebite Testou No meio do gol A gente deixa escapar Uma vitória Ficamos aí no empate Contra o time da Inter O adversário agora É o time da Roma Que tem uma formação ali Tipo a nossa, né, cara Realmente Bem parecida com a nossa Mas eu acho que o nosso É um pouquinho mais ofensivo Do que o deles Então vamos ver se Dessa vez a gente faz Essa ofensividade Seguir de novo Mas a gente segura A nossa defesa Vem Rafael Leão Tentando carregar De novo todo mundo Aí o cara fez Uma lambretinha Tentou Ah, quando faz Lambretinha Para cima de mim, cara Ele pede para perder E a gente não perdoa Fez lambretinha Outra Ah, cara Você está doidinho Você está doidinho Para perder, velho Vamos jogar sério agora Parar de fazer Dribles ali Aleatórios Quando não tem necessidade Ah, mais uma dele, ó Ele está fazendo O que a gente Estava fazendo Aí no último jogo Mas a gente Só vai fazendo isso Indo para cima Da marcação, né Aí o Ibra cruza Ele que era para estar Na área, né Então não adianta Esse cruzamento Já vai dominando O Ibra Tem espaço Tem marcação Vindo Ele abre Um bolão No Rafael Leão Agora sim Dá para carregar Mais, mais, mais Caprichou Olha o gol contra Olha o gol contra Que ele fez com o Smiling Ele foi para atirar, velho Meu cruzamento Tinha que ser No botão de cruzamento E não no de passe Como eu fiz Bola veio fraquinha Mas teve bom, né Gol contra Bola dominada pelo Telzinho Tel Hernandes Para cima deles Vai Telzinho Vai Telzinho Jogadaça com o Rafael Leão Dele para o Zlatan Ibrahimovic Na trave Carimbamos, hein Carimbamos a trave Volta mais uma aí Para o time do Milan Barra GG2 Vamos carregando Olha aí, mano Aí tem espaço Se chamar A gente limpa Bola do Tonale Dele para o Dias Já olhou o Ibra Tocou Vai, Ibra Na hora de finalizar Foi desarmado Mais um passe para o Zlatan Prepara o Canudo Goleirão Defende de novo Agora a gente Está jogando Só dribles Direto Dribbles Objetivos Procurando gol E nada de firula Vamos de novo Com o Tel Hernandes Para encarar Ele já está desesperado No carrinho É isso que eu gosto Quando desespera Eu acho bom demais Porque abre espaço Ibrahimovic Me perde esse gol Ave Maria Que chance, mano Aí era o botão de passe Para cabecear essa Para garantir Que ela ia por baixo Ele saiu errado Ele está desesperado O Ibra Perde de novo E a gente chutou Certo, cara Sinceramente Eu não sei o que acontece Comigo jogando Com o Ibra Não sai foot, cara Vamos meter ali O Jiru E vamos colocar o rebite Também Para armar jogadas Vamos ver o que vai dar No meio campo ali A gente deixa o Dias Mais recuado agora Vamos que só está Um a zero A gente está jogando A gente está jogando Para caramba Mas está perdendo Muitas chances Aí Rafael Leão Perdeu de novo Cara Vai, vai defesa Vai Isso Só bote certeiro Rebitão Aí No Jiru Jiru Volta a jogada Para o Dias Tranquilo É nossa É nossa Segue o fluxo Só vai Só vai Tapinha Errei Volta de novo Com o Dias Recuei ali O pensador do time Para ter uma saída De passe Uma saída de bola Bem melhor Que ele normalmente Não erra Até o Hernandes Cavadinha No Rafael Leão Dá para correr Dá para correr Ah, não Já tem bola Para o Dias A jogada flui A jogada é movimentada Com o GG Vamos que vamos O Jiru está pedindo Vai, toca nele Nada Vamos é para a finta A gente gosta De um driblezinho Vai dentro da área Penalte Vai que vai, mano No evento Eu abuso realmente Das jogadas Individuais Porque fica mais bonito Fica divertido A Giruzão da massa Na batida Preparou Toma lá dentro Vamos descansar E o Theo Hernandes Agora 2x0 Abrimos uma vantagem E parece que Dessa vez A gente não vai Tomar gol Torre com Tonale Rafael Leão Já passou pedindo Toma ali bola É hora de encarar Mais um Vai para o drible Carrega A X passo Toma no Tonale Vai limpando Tonale Desarmado Giru Ganha Aí no Dias É mais uma Nossa Vai botando o time Da Roma na roda Capricha ali No cruzamento Toma ali Bola Rebitão Vai Rebitão Vai Rebitão Perdeu Perdeu O Rebiti Aí não Cara Tonale no cruzamento Pode ser o terceiro Tomore subiu Sobrou para o Rafael Não Tomore mesmo Bati o goleiro Spalma Quase Quase Fim de papo Hein cara Agora sim A gente conseguiu Cadenciar a nossa defesa Não tomamos gol E jogamos bem Para caramba Ali nas jogadas Individuais Bora lá então Rapaziada É mais um jogo contra a Inter De Milão Valendo Medalha de prata É só vencer essa Que a gente garante A sétima vitória Bola dominada Pelo nosso latera Vamos puxar a bola Aqui na frente Já vem junto O Ibra está correndo Marcação desse cara Aqui é bem melhor Ele está chegando junto Então não dá Para tentar Uma individual ali Porque vai ter gente Na sobra Mas vamos Chutar de longe Promete um golaço É gol do Benasse Ismael Benasse O argelino Ele capricha É a canhotinha animal A canhotinha braba Bola na gaveta Rapaziada Cruzamento ali fechado Na mão do nosso goleiro Aí ele quis fazer Um gol de cabeça Sem ângulo Né véi Ele foi abusado nessa Já vamos saindo de boa Com o Tonale Já tem opção ali Tapa direitinho No Theo Hernandes Rola para a Meiuca No Dias Já está o Rafael Leão Disparando Achamos espaço Pela esquerda O Rafa já vem dominando Já vem para cima Vamos Rafa Limpou para dentro O que é isso Olha o Rafa Olha a jogada Olha o golaço Que a gente mete Mano Que episódio É o episódio Dos dribles É o GG2 Entrando dentro Do Milan Cortamos para dentro Ele achou Que a gente ia bater Para fora Todo mundo faz Esse corte para fora Para ter a chance De chutar A gente já pensou Mano Em dar o corte Para o lado oposto E enganar A marcação dele Está 2x0 Vamos que vamos Moleque Vamos lá de rusão Bola aí no Cajaer Vai tranquilo Mano Com dash Tem marcação Tem sim Mano É só vir Vem Toma ali Bola Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Para a marcação dele Ficar maluca Vamos encarar Vem para lá Que eu vou para cá Isso Já limpou Maneiro Já trouxe ela de novo A marcação dele Está doida Está maluco Ele quer ganhar Essa posse de bola A gente vai para lá E toda hora Fica com ela Cruzamento Para o Giroud Ganhou No alto Mas sobrou Que o Randa No 20 Aí eu dizer Que já vem Com a posse de bola Tentou o drible Mas correu Para o lado errado Irmão Correu Já perdeu Vamos de contra-ataque Capricha Rafael Leão Bola lançada Para o Giroud Ah mano Era para o meio Ih Ele bugou Ele bugou E entregou Aí o Giroud Da massa vem Vem que vem Dentro da área Capricha Prepara E guarda Um golaço Foi até computado Ali ó 4x0 Ele deu Perdeu Por W Depois que a gente Guardou essa na rede Garantimos A medalha de prata Um treinador técnico Raro E também Sem moedas Vamos lá Mais uma Inter De Milão Para a gente encarar E vamos ganhar De novo Porque agora A gente pode chegar A oitava vitória E faltar só uma Para o agente lendário Aqui o Rafael Leão Vem 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 carregando Vai invadir a área Vamos limpar de novo Ah cara Faltou um toquezinho Ali para a gente Chegar dentro Para o cruzamento Vamos ganhar de novo Essa posse Aí o Ibra Está passando Estou de olho no Ibra Com a posse de bola Aqui na ponta Só que o Ibra Com a gente Ele não joga Ele não passou Para receber o lançamento Já tem bola no dia Já puxou Ela para frente Vamos lá O Ibra tem a opção Recebeu Já olhou mais para frente É o nosso ponta direita Disparando ali Vamos chegar Vamos na boa Cruzamento para o Rafael Não vai Era para o Ibra Melhor cara Bola no deste Trabalhando com o nosso Ponta direita Já toca no Dias E ele vai desistir Ele desiste Garantimos a oitava vitória Oito vitórias moleque Só falta mais uma Para o agente lendário E para mais um título Seguido de evento E vai ser o Napoli Pode ser o Napoli O adversário que nos vai dar Esse agente lendário Mais 700 moedas Se eu não me engano Vamos jogar Sério Vamos para cima Vamos jogar O nosso futebol Do episódio de hoje Que está maneiro O time está muito bonito É jogada bonita Não é aquela jogada Já manjada De chegar e cruzar E fazer o gol Às vezes a gente usa Mas normalmente Hoje Só golaço Bola no Rafael Leão Vai, 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 vai Ah mano Para Para que eu toquei No botão Ao invés do botão de chute Rafael Leão já recebe Essa na tabelinha Que a gente fez ali Com a defesa Para deixar ele correr Livre por aqui Marcação adversária Parece que bugou O cara não quer chegar Rafael Leão Boa, boa Cruza Ibrahimovic Com a gente Ele não joga Com a gente É danado Nunca que a gente Perde um gol desse Quando se rola Para trás Mas o Ibra Conseguiu perder E eu não coloco O Giroud Desde o primeiro tempo Porque o Giroud No primeiro tempo Também não joga nada E no episódio de hoje Também ele não está Jogando bem Ibrahimovic Solta essa Para o Rafael Leão Ele já vem Igual um Leão Realmente Tentou abrir o jogo Na primeira errou Na segunda Já acertou E vamos com o Dash Aí o Dash Vem marcação Toma ali Passe Capricha Só rolar para o meio Na entrada da areta O Dias Dominou Bateu na trave Ibra no rebote Ele não Aparece O Ibraimovic Renácer Com o Messias A gente botou o Messias E o Giroud Dois no ataque Aí descansados Bola para o Giroud Na primeira Ele perde também Ave Maria Hoje está danado Em ataque Vamos para o contra-ataque Bola com o Dash Aí marcação Ficou para trás Vai Dash Cavamos a falta Foi malandrinho Mas Juiz Só deu amarelo Para o jogador Do Napoli Tonale vai mandar Na segunda trave Se liga Bola para o Giroud Que isso Sem dar rebote Goleiro E agora é onde mora O perigo Ele achou espaço Mas a gente marcou Bem ali Marcamos muito bem Tira mais uma Vai dar escanteio Para ele Mas se o cara Não fizer agora Vai dar um contra-ataque Maneiro para a gente Vamos lá Tonale tira De qualquer maneira Vamos tocar lá no Giroud Só está ele Para proteger Faz o pivô Ah Tinha um cara Tirando Eu achava que ele não ia pegar Na boa Vamos lá de novo Marcação Está em cima Ele trabalha a jogada Vem com o Ocean Ai Perdeu Passou perto A gente pode ter mais um ataque A gente pode sim Ter mais um ataque Então vamos caprichar Já tem tabela Já tem bola chegando Já tem o Bakayoko Já está pedindo o Giroud Toma ali o passe Vamos cruzar Quem fecha Ninguém fecha Mas a gente cavou a falta E vamos meter o nosso goleiro No ataque Está expulso ali O marcador do Napoli Segundo amarelo Vamos colocar o ofensivo Mais e o goleiro Lá na frente Para botar uma baguncinha Para o cara Caprichou Bola cruzada Bugou Bugou o nosso cruzamento Que ladrão Que ladrão Essa bugada Eu não sei o motivo Mas o cruzamento Não saiu Vamos lá então Rapaziada Tem bola rolando aqui Para cima da Juve Vale o agente lendário É mais uma chance Que a gente tem ali De conquistar a nona vitória Mas tem que ter agora O capricho né Que parece que a ansiedade Tomou conta aí no último jogo A gente perdeu inúmeras chances Com o Ibra E ele segue de titular No primeiro tempo Porque o Giroud Também está ruim E o Giroud Só joga no segundo Aí o Dash Tem a bola Vamos lançar Vamos lá Ibra Para correr Ibra Para correr velho Vai Limpa Ibra Vamos caprichar Tem passe Tem tabela Tem sim Só toca Só vem Vai Dias Capricha Dias Espera a passagem Eita que bola Que bola O Ibra vem fechando Está sozinho É para fazer Não pode perder Ele perdeu O Dash também Eita Fizeram alguma parada Lá que o nosso gol Não sai irmão Nosso gol não sai Na boa Tem o Nali No escanteio Aí vem bola Para o Ibra De novo Dessa vez Foi muito curta Mas a gente pega a sobra E vem trabalhando Olha o zagueirão Olha onde está Aí toca para o nosso ponta Vamos carregar mais um pouquinho Já volta aí no meio Benasser Gira Isso Deixa ele na saudade Toca no Dash Dash foi Falta no Dash Falta no Dash Juizão Ele foi lançado Vlahovic Tem espaço ali para cruzar Tentou lá na segunda trave É jogada ensaiada Nunca já é Tira tranquilo Vamos sair para o contra-ataque Boa bola Já vem de primeira Tem o Rafael Leão passando Vamos esperar mais um pouco Mais um pouco Agora sim Boa Momento exato Rafael Leão Encarou Ele veio Bem demais no bote E a gente está marcando Mal Para cacete O cara ficou só olhando Tomamos gol Gol do Vlahovic 1x0 Que Mano Que burrice Olha só Deixou ele tocar para o meio A gente tinha dois caras ali em cima Mano Tinha que ter bloqueado Vamos tocar Vamos no capricho Bola para o Rafael Leão Chegou Olhou Para o Ibrahimovic Deixou Não Ah cara É no Ibra Tem que ser no cara mais alto Tonali já domina essa Traz com o Rafael Leão Vamos esconder A posse de bola Aí tem drible Aí tem jogada individual Do português Vai mais uma Deixa Vamos amarelar No mínimo Cartão amarelo Tem falta perigosa Para a Juve agora Aí é onde complica Tem falta perigosa Ele manda na bagunça No meio das pernas Do nosso goleiro Vou desistir desse jogo 2x0 já Não adianta A gente pode no máximo Empatar E a gente pode perder mais uma Vou arriscar tudo Para o próximo jogo Tudo ou nada Contra uma Inter de Milão É a nossa nona vitória Olha que a gente está Em busca Vamos para dentro Dos caras E vamos jogar sério Agora tem que ser sério Porque não pode mais perder Sai lá no Gloo Já achou o Lukaku Ih Dei vacilo Dei vacilo Moleque Dei muito espaço Para ele fazer Um a zero Com o Lautaro Olha que a gente vai perder Esse agente lendário De bobeira Olha aí a jogada Nossa Muito espaço Vamos botar essa bola No chão Que a gente tem futebol Para ir em busca Do empate Ele está quente Ele está doidinho Para fazer o segundo A gente pode aproveitar agora Bola para o Ibra Ih Ibrahimovic É muito lento Bola sobra no Dias Ih Que presente O Dias também perde Ah caraca Mano Parece que Só o Rafael Leão Ali que é veloz Nesse time do Milan Vai limpando todo mundo Chega Olha para a área Capricha no Ibra Vai Ibra Sobe Ibra Goleiro Goleiro toma Na cabeça dele Impressionante Como a gente não consegue Botar o Ibra Para jogar Tem mais uma bola Agora é para o Ibrão Vai ganhar Vai ganhar Olha o zagueiro Olha o zagueiro O Ibra Imovite Goleiro e zagueiro Bateram cabeça E agora sim O Ibra lutou A gente foi com ele Até o final E valeu a pena Acreditar em todas Ganhamos a posse de bola E já mandamos para o gol Lançamento é tua goleiro É tua goleirão Estava impedido Não Não estava Estava valendo tudo isso Ele perdeu com o Lautaro Bola com o Tonale Tem muito espaço Tem Dá para lançar Lançamos o Giroud Ah Giroud Tentou no peito Ele fez certo Mas a gente deu azar Ali na dividida Tonale perde Vai Tomori Ganhou o rebite Falhou a defesa Falhou bizonhamente Miseravelmente Deixou ele ali Para fazer dois Cara Agora complicou A gente tem que empatar De qualquer maneira Senão adeus Agente lendário Aí o Messias Já vem dominando Vamos carregar Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pocão Limpou Cavão na falta É isso que eu queria Para caprichar Agora na área Vamos ver se essa entra Bacaioco na batida Olhou Caprichou Mandar Que isso Ele bate com a outra perna Eu achava que ia ser Com a canhota Viajei no lance Renácer Aí com o Theo Hernandes Do Theozinho Para o Rafael Leão Ele está sumido Hoje né velho Vamos ver se ele Começa a jogar um pouco Agora no final Quando mais a gente precisa Já estamos no desespero Levantando bola Atrás de bola Para ver se alguém Finaliza ali para o gol Ah Olha só o que aconteceu Olha o que aconteceu Vaca foi para o Brejo Bonitinho A gente perdeu Agente lendário Cara Olha o que aconteceu Nessa dividida É muito azar Vamos levantar Abacaioco Mandou essa para o Di Rua Ele sobe Ele testa na trave E Rafael Leão diminui Olha aqui Tem jogo Olha que a gente Pode salvar Esse agente lendário ainda Cara Olha aí mano Bateu na trave E sobrou para o Rafael Leão 3x2 mano Será que a gente consegue Uma jogadinha aqui Ele vai voltar com o goleiro Ele vai começar A gastar tempo Véi Deu bicuda ali Tomara Ah Aquele macete Que a gente perdeu agora Véi Aí é muito sacanagem Esse lance do goleiro É bizarro Cara Sinceramente Vamos tentar o contra-ataque Com o Rafael Leão Vamos jogar na boa Rebite Vai Vai É tua Rafael Vai cara Carrega Vem 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 mano Vem Vem Cadê o resto do time Tem que passar Véi Tem que passar Time Ninguém passou E a gente perdeu Ah Desperdiçamos Um agente lendário Cara Mas é essa parada Acontece Por bobeira A gente deixou perder 700 moedas Mais o agente lendário Agora é voltar Para o campeonato A gente tem um tal De Arrascaeta Mas calma Que ele ainda não vai estrear Arrasca No próximo episódio Talvez ele estreie Mas a gente vai ver O que vai dar Para fazer aqui do time O que vai dar Para montar Tamo junto sempre E até a próxima